O Projeto Ristart é um projeto coordenado pela Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a EML, que pretende estudar a reconversão dos terminais rodoviários de Lisboa em interfaces multimodais. O Projeto Ristart traz-nos também um conjunto de cenários alternativos. Vai ser possível aos decisores públicos tomarem decisões habilitadas e informadas relativamente àquilo que são as necessidades da mobilidade em Lisboa. Nós queremos repensar toda esta ideia de terminal rodoviário e torná-la uma coisa um pouco diferente, um espaço de conectividade, não só de transporte, mas de pessoas. Há muitos destes terminais que não estão focados nas necessidades da população e então acabam por não responder a necessidades muito básicas. A participação de todos os stakeholders, neste caso concreto, os operadores de transportes, é muito importante também, na medida em que os projetos, se forem participados, são com certeza melhores projetos e, nesta circunstância, a participação de todas as empresas que promovem a mobilidade em Lisboa foi fundamental. Nós queremos compreender um bocadinho melhor o que é que as pessoas da cidade de Lisboa, aquelas que visitam, trabalham e aqui vivem, e como é que se torna um local que agora é um bocadinho triste e cinzento, na generalidade, um não-lugar, num lugar mais harmonioso. Se calhar este local não representa aquilo que é efetivamente Lisboa e Portugal. Primeiramente, a gente ouve-se muito mal, não é? Há dois aspectos que são fundamentais quanto a mim, é a questão do ruído e da poluição. Se tem pouco espaço também para nos sentarmos nas paragens, só três, quatro pessoas é que podem estar sentadas, não é? A primeira vista é o piso, que é o caos. A pessoa a andar tropeça, não vem de carrinho, porque não consiga entrar o carrinho, dá sempre aos colocantes. Não se pode deixar de falar de uma casa de banho e a questão da limpeza. As pessoas que não vivem aqui, às vezes não sabem orientar muito bem. Sinto que, muitas vezes, temos a dificuldade dos horários, a dificuldade das ligações. O projeto Restart tem uma forte componente de cocriação e de participação. Para garantir que, na solução final, de facto, não há algumas eventuais zonas que possam ficar esquecidas. Assim como também é muito importante que esse mesmo tipo de processo seja replicado com o cidadão, com o passageiro, porque aquele espaço está sendo desenhado para eles. O que também gostaria de ver mais são espaços verdes, plantas, aves. Um ambiente, uma zona verde, bonita. Isso era agradável também, era muito agradável. Então, eu acho que aqui deveria ter uma sala fechada, onde nós possamos, um tempo de espera, eu posso continuar o meu trabalho aqui. Fazia muito sentido dissolvesse tipo umas fontes de água. Um playground, algumas coisas chamativas para a prática do desporto e da atividade física. Eu acho que havia de haver aqui um sítio onde as crianças pudessem passar esse bocadinho numa atividade que desse prazer, tanto a elas como aos pais. No meio deste espaço também dá para fazer aqui algumas feiras temáticas. Chegar cá e poder encontrar uma feira de livros, onde todo mundo está conectado a isto. integrar as coisas que estão fora do terminal e pô-las um pouco mais dentro, portanto, ter mais acesso a lojas, lojas de cidadão mais próximas. Podia haver um balcão de informação, não só do serviço de expressos, mas de ser a da cidade. Uma placa ou sinalética com todos os horários dos autocarros. Podiam também ter aqui um sítio onde a pessoa pode pôr as malas. Como isto é uma zona de paragens, as pessoas saem do metro para ir apanhar o autocarro, se calhar aqui uma música ambiente. Então acho que seria interessante expor artes, mesmo que as pessoas só passem e olhem, nem que seja, por exemplo, fazer desenho naquelas parredes, rápido ou algo mais colorido, para colorir a vida das pessoas. Eu punho isto com mais luz, mais atividade, música, musica ambiente durante o dia. Virem cá humoristas e fazerem espetáculos e conversarem com as pessoas e interagirem com as pessoas. Acho que dava mais ânimo aqui a este espaço. É preciso garantir que há alguém que seja responsável pela manutenção e pela gestão desses espaços. Estamos a falar da segurança dos espaços, estamos a falar da atualização dos espaços a vários níveis. Portanto, o bonito tem que ser bonito e funcional e confortável e o confortável tem que ser cómodo. E cómodo, neste caso, para quem utiliza o terminal, que são os operadores e são os passageiros, os clientes nestes mesmos operadores, aquilo que está a ser feito com este projeto em uso ou vir é chave para isso. O projeto começou em 2020 e, no final, estamos otimistas que teremos uma visão diferente para aqueles espaços que pretende-se que, no futuro, informe mais decisões para a cidade. Lisboa tem aqui uma boa primeira oportunidade para causar uma excelente impressão. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri